Adeir-se, senhor arcângel, chama os vaqueiros pra lá Pra chapada abaixa o grano, os vaqueiros vão penar E passa a decepção, rasga a cara e o gibão Mas não pega o boi preá Pros vaqueiros, boi preá, mandou um recado chato Vocês podem me pegar, eu amarrado no prato Faço um teste vaqueirama, de vaqueiro eu tiro a fama Correndo dentro do mato Eu sou boi preá, sou chato, eu não dou moleza não Hoje eu quero ver vaqueiro aqui assando o gibão Soando sangue e caindo, vocês pegam eu dormindo Mas eu acordado não Um vaqueiro de gibão falou pro seu companheiro Na chapada abaixa o grano, eu corri um boi ligeiro Preá é o nome seu, mas o boi preá nasceu Pra dar cabão em vaqueiro Quem tem cavalo ligeiro e corre boi por aí Adeilso e senhor arcanjo, dono do boitão aqui Do boi preá perigoso, vem a elesbão veloso Estado do Piauí Alô meu vaqueiro Ulisses, Adeilso e senhor arcanjo Pense no boi ruim de pegar, viu vaqueiro É o boi preá, chama no tche tche tche